Olá, meu nome é Lucas, eu sou médico veterinário radiologista, trabalho no Hospital Veterinário Santo Inês. Bem-vindos ao canal da Premier Pet. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os exames complementares, focando no raio-x e no ultrassom. Então, primeiramente, o que são os raio-x? Os raio-x fazem parte da radiação eletromagnética e eles têm capacidade de atravessar os corpos dos seres humanos e dos animais e produzir imagens radiográficas que são utilizadas pelos médicos e pelos veterinários para avaliar alterações de estrutura e diagnosticar algumas doenças. Já o ultrassom, diferentemente do raio-x, ele não vai utilizar radiação para a formação de imagem, mas sim o som, que é transmitido pelos transdutores, que fazem parte dos equipamentos de ultrassom, que vão emitir um som, que interage com o órgão do animal, que provoca um eco, que é captado pelos transdutores e transformado em energia elétrica. E com isso a gente consegue obter as imagens na tela dos aparelhos de ultrassom. E o que são exames complementares? São exames que complementam os dados obtidos na análise clínica, que é feita pelo médico veterinário. A partir desses exames, o veterinário vai conseguir excluir ou identificar um diagnóstico para poder tratar da melhor forma para o animal e conseguir dar um prognóstico para o tutor. E o que o médico veterinário consegue identificar a partir do raio-x? Esse exame pode ser utilizado para diagnosticar diversas doenças, dentre elas as fraturas ósseas, as lustrações articulares, alterações cardíacas ou pulmonares, como edema pulmonar, bronquite, pneumonia, alterações abdominais, como corpos estranhos ingeridos pelos animais, cálculos urinários. E além disso, o médico veterinário pode utilizar o raio-x para a contagem do número de fetos durante o período da gestação. Já o exame de ultrassom, ele também pode identificar várias alterações e fazer o diagnóstico de várias doenças. Um dos módulos mais utilizados é a ultrassonografia abdominal. A partir dela, a gente pode diagnosticar alterações uterinas, como no caso da piometra, obstruções intestinais, cálculos urinários. E na gestação, o médico veterinário utiliza esse método de exame para observar como que estão os fetos dentro da barriga da cadelinha ou da gata. E a partir do ultrassom, o médico veterinário também consegue estimar a fase da gestação, ou seja, a idade desses fetos. E esses exames, eles são perigosos? Não, eles não são perigosos para os animais. O médico veterinário vai saber indicar quando que esses exames devem ser realizados e se existe necessidade de sedação ou anestesia em caso de animais muito estressados ou muito agitados. E a radiação, ela pode causar algum problema para esses animais? A radiação, ela pode causar uma alteração no DNA quando exposta excessivamente. Mas durante os exames radiográficos, as doses de exposição, elas são mais baixas e o médico veterinário vai saber indicar quando que esse exame realmente deve ser realizado, porque os benefícios de um diagnóstico preciso, eles superam os possíveis riscos. E quanto à utilização do gel, por que a gente utiliza o gel no exame de ultrassom? Porque quando a gente coloca o transdutor, que é o equipamento que a gente utiliza no ultrassom, na pele do animal, existe uma pequena camada de ar que a gente não consegue enxergar e o ar, ele não propaga o som muito bem. Então o som, ele acaba sendo completamente refletido e não consegue entrar em contato com os órgãos para formar o eco que será transformado em imagem pelo aparelho de ultrassom. E uma outra funcionalidade do gel de ultrassom é para que a gente possa deslizar o transdutor ao longo do corpo do animal durante o exame. É importante citar que os exames de imagem, eles têm qualidade e devem ser realizados novos exames conforme a orientação do médico veterinário. Se você é tutor e tem alguma dúvida sobre os métodos de diagnóstico por imagem e a necessidade de realizar eles no seu PET, procure o médico veterinário de confiança. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. compartilhem com outros doutores, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem suas dúvidas nos comentários.